Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente mais ninguém tenha e que você acha muito legal Música Música Vamos lá. Vamos lá.